Only you can do make all this world seem right, only you Only you can do make all this world seem right, only you Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Quero me dar todo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.